Música Boa tarde galera, mais um SBT Esporte começando e deu ruim para o Corinthians lá na Arena Pantanal, o Cuiabá venceu. O Santos joga hoje pelo Brasileirão, tivemos derrota do Novo Horizontino na Série B e os sorteios dos confrontos gigantescos na Copa do Brasil, oitavas de final. Para participar com a gente, muito fácil, anota aí ou tira a foto da tela, está aparecendo aqui ó, 18991437891. Quem me acompanha mais uma vez nesta jornada esportiva, Caio Esteves, boa tarde Caio. Tudo bem? Beleza. Boa tarde, boa tarde para todo mundo aí de casa. Cara, que sorteio maluco da Copa do Brasil, né? Acho que não tem como não falar, claro que a gente vai mostrar também o jogo do Corinthians, mas a Copa do Brasil com quatro clássicos, né? Se eu não estou enganado, muita coisa legal. E um clássico interstadual que é Flamengo e Atlético Mineiro, né? E Atlético Mineiro também, pessoal falando, cara, não é possível que isso aqui foi sorteio, então assim, é muito legal. Vamos torcer, é claro que a gente sabe que tem questão de direito de TV, de horário, mas seria legal se a CBF desse um carinho especial para cada jogo desse, né? Sim. Não colocasse uma coisa meio que única no mesmo horário, se der para distribuir os horários para todo mundo conseguir ver os jogos, seria bem legal. Enfim, a gente vai mostrar os confrontos aqui daqui a pouco, vai ser bem bacana. É isso aí, então vamos começar falando do Brasileirão, porque o Cuiabá derrotou o Corinthians lá na Arena Pantanal. Foi com lei do ex, aquela que nunca falha no futebol. Mas o Timão continua líder, bora ver o gol. O Cuiabá venceu com um gol no fim do primeiro tempo aos 36 minutos. O Corinthians falhou na saída de bola. O Wendel recuperou, tabelou com o Felipe Marques e acertou um chutaço para fazer um belo gol. Lei do ex, fim de jogo, Cuiabá 1, Corinthians 0. É, cara, a lei do ex, ela estava tudo conspirando ali para funcionar, porque se eu não me engano, seis jogadores do Cuiabá já passaram pelo Corinthians, né? É, a probabilidade de acontecer uma lei do ex nesse jogo era muito maior do que o normal, né? O Corinthians teve muitos jogadores lá entre 2016 e 2017, que tiveram os atletas que hoje defendeu o Cuiabá, o Rodriguinho, o Wendel, tem mais jogadores também. Enfim, mas o Corinthians é um jogo muito ruim, um jogo muito mal. Um jogo que não progredia, a tática que o Victor tentou usar para o time não deu certo jogando um jogo desse contra um time que estava na zona de rebaixamento. Ficou muito abaixo, devendo demais. Achei que o Júnior Moraes ficou devendo muito ontem. Era um cara que eu até depositei muita expectativa pelos gols, pelo que ele estava fazendo no Shakhtar, mas assim, até agora não correspondeu. Não sei se é adaptação, não sei se está acontecendo. Enfim, muitos atletas devendo a questão do Roger Guedes. Tem muita coisa pesando também ali no elenco do Corinthians, neste momento, mesmo sendo líder. Então assim, não adianta também a crise, porque quando perde o time é muito ruim, quando ganha tudo ok. Mas o Corinthians não vem jogando tão bem nos últimos jogos, enquanto o Atlético-Cuaniense também não jogou tão bem, mesmo conseguindo bons resultados. Então o Victor Pereira tem que se atentar um pouco mais a isso. Enfim, teve a questão do Jô também, que estava no pagode, mesmo lesionado. A polêmica, os diretores do Corinthians já ficando bravos com o Jô. Vai ter conversa hoje lá no clube. Muita coisa acontecendo, o Victor vai ter que te administrar bem para o confronto agora contra a Juventude. Outro detalhe também, assim como teve na Arena, alguns jogos atrás, a torcida visitante do Corinthians, acho que mais de 2 mil torcedores estiveram ontem, o preço do ingresso era de R$200. Então chegou um momento ali do jogo, eu esqueci ao certo qual foi o minuto, mas eles fizeram um protesto, acenderam os sinalizadores, e aí o árbitro teve que paralisar a partida para protestar contra o preço do ingresso. Não é difícil, você paga R$200 para um jogo desse, cara, pelo amor de Deus. O Corinthians ficou devendo muito. E num lugar onde você tem muito torcedor corintiano que não tem oportunidade de estar em São Paulo. É verdade. Difícil. E o Santos vai receber o Internacional hoje, às 9h30 da noite. O Peixe está numa sequência negativa e não vai contar com o artilheiro da equipe para esse jogo de logo mais à noite. O Santos espera subir na tabela do Brasileirão. Já são quatro jogos sem vitória no campeonato e Bustos vai ter que lidar com a ausência do principal nome no setor ofensivo. Marcos Leonardo, vice-artilheiro do Brasileirão e que tem cinco gols. O garoto foi convocado para a Seleção Sub-20 e vai perder os próximos três jogos. E para voltar a vencer, o Santos vai contar novamente com a ajuda da torcida na Vila Belmiro. Léo Batistão espera este diferencial. A torcida com a gente faz uma diferença enorme. A gente adora jogar na Vila, a gente ama jogar lá, já conhece perfeitinho o campo. Então, sabendo que vai ser um jogo muito difícil, o Inter é um grande time, mas estamos com muita vontade de ganhar e eu acho que a gente vai fazer um grande jogo. Antes da gente comentar sobre o jogo aí, tem um cara que apresenta aqui o SBT Sport e adora dizer que é santista, que não sei o quê, piriri, pão duro. Fazer uma denúncia agora. Coloca a foto aí, Fabão, para o pessoal que está em casa. O Mário Bross se diz santista. Está com quem ali, Caio? Está tietando quem ali? O Mano Menezes, olha lá, treinador do Inter. Que vai jogar contra o Santos hoje. Que vai jogar contra o Santos agora. Isso aí foi lá em Etibaia, no jogo antes contra o Bragantino, né? Sim. Que aconteceu que o Inter até foi bem no jogo, conseguiu vencer. E o Mário encontrou a delegação do Inter lá no hotel, bem legal mesmo o registro. É só saber se vai dar sorte ou azar. Exato, exato. Vamos ver se é pé frio ou pé quente aí o Mário. Bem legal aí o registro que ele mandou para a gente também. Amanhã o Mário está aí com a gente, estamos juntos. Mas é um jogo difícil, um jogo complicado para o Santos. Falando da partida específica, o Inter não está perdendo, mas também não está vencendo todos os jogos. Tem empatado muito, né? Isso. O Mano Menezes até fez uma publicação nas redes sociais do jogo antes do Bragantino contra o Bragantino, falando que estava nove jogos à frente do Inter e não tinha perdido nenhum jogo ainda. Mas, porém, todavia, tem empatado muito, por isso que está lá no meio da tabela. Então, mesmo assim, é um jogo complicado. Acho que o Santos tem condições de vencer. está jogando um pouquinho melhor que o Inter ainda. Vejo o Santos com mais potencial, mesmo não tendo o seu principal jogador no ataque. Acho que o Leal Batistão é um cara que tem correspondido quando tem sido exigido, apesar do futebol geral do Santos nos últimos três, quatro jogos ter caído bastante. Mas acho que dá para o Santos ganhar o jogo, Rafa. Seguimos aqui agora pertinho de casa, na nossa região. Mas, falando do Novo Horizontino, só que visitou o Grêmio lá no Rio Grande do Sul e acabou derrotado. A situação já vai ficando preocupante porque o Tigre já está no seu quarto jogo sem vitória. Bora ver os gols, então. O Grêmio fez o primeiro nos acréscimos da etapa inicial, aos 54 minutos. Diego Souza cobrou o pênalti, bola de um lado e goleiro do outro, caixa. Aos 13 do segundo tempo, o tricolor gaúcho ampliou a parada. Nicolas mandou para a área, Biel furou, mas Janderson pegou de prima para ampliar. Fim de jogo, Grêmio 2, Novo Horizontino 0. É, Caio, a situação que parecia muito boa, né? Há umas duas rodadas atrás, que o Tigre estava ali na cola do G4. Agora, se eu não me engano, já são quatro jogos sem vitória, né? Dois empates e duas derrotas. Então, já vai ficando ali naquela partezinha do nem lá nem cá, né? Nem lá nem cá, no meio ali da tabela, né? Não pode deixar cair muito, né? Mas, se a gente for analisar, né, Rafa? Um jogo contra o Grêmio, na Arena do Grêmio, eu acho que é aquele tipo de jogo que você olha no calendário lá da Série B e você fala, cara, esse jogo aqui a chance, infelizmente, a gente não conseguir ganhar é grande. É difícil você jogar com o Grêmio lá na Arena e conseguir um resultado positivo. Então, eu acho compreensível você perder um jogo para o Grêmio em Porto Alegre. Não vejo como um resultado... Ah, dava para conquistar um empate, dava para... O jogo não mostrou isso, o jogo não mostrou isso. Enfim, é o tipo de jogo que o Novo Horizonte tem que estar preparado para jogar, mas tem que saber também o que pode acontecer de não conseguir vencer. O próprio Cruzeiro em BH é um jogo que você já vai... O momento do Cruzeiro é muito bom, você já tem que pensar o próprio Vasco. Enfim, as equipes maiores é mais difícil você derrotar naturalmente. Então, é claro, não pode deixar as derrotas aparecerem com muita... Do nada, sempre aqui, por exemplo, o Novo Horizonte perder jogos, ela ser uma constância, mas eu entendo que o resultado lá em Porto Alegre é um resultado até natural. O Grêmio tem muito mais investimento, montou um time mais competitivo, acho um time bem melhor que o do Novo Horizontino. Então, eu vejo com naturalidade o resultado, Rafa. É isso aí, galera. A gente vai fazer uma pausa rápida aqui no nosso SBT Esporte. Daqui a pouco tem sorteio da Copa do Brasil e mais esporte regional. Fica aí. Voltamos, falei que era rapidinho e, ó, tivemos os sorteios da Copa do Brasil. Só jogo gigante, quatro clássicos regionais nas oitavas. Então, bora colocar na tela aqui para mostrar para o pessoal de casa. Primeiro clássico, Caio, Corinthians e Santos. Depois, São Paulo e Palmeiras. Bahia e Atlético Paranaense. Outro clássico, Atlético Goianiense e Goiás. E aí, bora de análise dessa primeira fase. Já tem dois clássicos paulistas ali que você já fala, pô, é absurdo, né? O Corinthians e Santos, para mim, é muito equilibrado. São Paulo e Palmeiras, acho que o Palmeiras à frente. Palmeiras favorito para o confronto, embora seja clássico. Tem toda aquela que a gente sempre fala aqui. Vejo o Palmeiras com mais chance de passar. Mas Corinthians e Santos é 50-50, muito equilibrado. Então, e detalhe, né? Quem passar, eles se enfrentam depois, né? Esse é o confronto, né? Então, quem passar de Corinthians e Santos, pega São Paulo ou Palmeiras. E aí, embaixo, achei legal os confrontos também. O clássico de Goiás é legal, do Estado é legal. O Atlético Goianiense e Goiás sempre disputam muito no Campeonato Goiano. É bacana o confronto também. E Bahia e Cap, né? Legal também o confronto. Só para o pessoal de casa também, duas informações aí importantes para a galera ficar ligada. Esses confrontos aqui são os confrontos de ida. Então, o Corinthians é o mandante, o São Paulo, o Bahia e os times do lado esquerdo são os times mandantes. Clássicos paulistas, torcida única, assim como já vem acontecendo há muito tempo, infelizmente. Bora para a segunda parte, então, com os outros confrontos aí das oitavas. Clássico gigantesco também, com muita história sendo construída agora na Série A nos últimos tempos. Fortaleza, Ceará, Fluminense e Cruzeiro, América e Botafogo. Aqui, um clássico interestadual, que tem muita rivalidade, né? Atlético Mineiro e Flamengo. Muita rivalidade, já recente, já era passada, mas agora está acontecendo bem mais, que já decidiu, inclusive, o Campeonato Brasileiro. Atlético Mineiro e Flamengo, um jogaço, com certeza. Atlético Mineiro hoje jogando futebol melhor nesse momento. Flamengo está passando por uma turbulência lá com o Paulo Souza. Mas, assim, é o Flamengo. Se você catar para olhar o resultado potencial individual dos jogadores, qualquer um ali pode decidir um jogo desse, né? Então, vai ser um jogaço. Clássico também lá no Ceará, achei muito legal cair nesse momento. Fortaleza, que está tentando se recuperar no Brasileirão, mas também avançou na Libertadores, pega o Ceará, que está ali, meio que vai ou não vai, ainda está decidindo. E Fluminense e Cruzeiro também legal, jogo legal, né, Rafa? Cruzeiro ressurgindo aí, muito bem na Série B, líder da Série B. Fluminense não começou a temporada muito bem, mas é um time muito forte também. Enfim, está muito legal. É, Fernando Diniz à frente agora também. E o Clássico ali, aí sim, duas torcidas dividindo o mesmo estádio, que é a Arena Castelão de Copa do Mundo, os dois jogos vão selar. Ah, deve ter mosaico, certeza. Ah, certeza. Os dois jogos. Sempre tem, né? E agora a gente conhece aqui no SBT Esporte o jovem tenista da região, mais bem ranqueado mundialmente, é o Enzo, de 16 anos, que já está arrasando nas quadras fora do país. Bora conhecer ele. República Dominicana, Porto Rico, Estados Unidos, Panamá e por aí vai. Esses são alguns dos vários países que Enzo já esteve. Dentro do Brasil, então, nem se fala. Ele é o top dos tops na categoria juvenil de tênis. Com apenas 16 anos, tem uma bagagem de dar inveja. Já fui jogar em alguns lugares, Estados Unidos, Chile, Paraguai, Uruguai, Santo Domingo, putz, muitos países. O tenista de Birigui conheceu o esporte cedo, pegou o gosto. E hoje a quadra está mais para a casa de Enzo. Durante a semana, ele passa horas e horas se aperfeiçoando naquilo que mais ama. Eu comecei com quatro anos. Eu nasci em Ribeirão, né? E meus pais faziam algumas aulas, assim, socialmente. E aí, um dia eu fui assistir meu pai jogar, gostei muito. E quando eu mudei aqui para a cidade, eu comecei a ir fazer aulas, assim, uma vez por semana, duas. Até começar a gostar mais e treinar todo dia. Eu treino de manhã, das oito às onze, meio-dia, mais ou menos. Normalmente eu almoço aqui na academia mesmo, porque é um pouco longe da minha casa para ir e voltar. Então é mais fácil eu ficar aqui. E o treino começa às três da tarde de novo e vai até umas seis, sete. E aí eu vou para casa, janto, estudo um pouco e durmo. E no outro dia de novo. Com passagens por campeonatos nacionais e internacionais de grande peso para a carreira, hoje Enzo está entre os mil melhores do mundo. Sendo o jogador mais bem ranqueado de sua categoria aqui na região. As conquistas até agora já são muitas, mas os objetivos de Enzo só aumentam. A partir deste segundo semestre, o tenista deseja participar de mais torneios e melhorar ainda mais a posição no ranking. E para isso acontecer, o segredo é treino. Muito treino. E o Rodrigo é o responsável por ficar ali no pé o tempo todo, incentivando e dando as instruções. Legal o que está acontecendo com o Enzo, é uma coisa que ele vem trabalhando já desde os dez anos aqui com a gente. Conseguiu, graças a Deus, performar bem em quatro boas performances nesses sete eventos que a gente foi. Conseguiu uma boa escalada no ranking, que ele saiu de 2.300, que começou o ano e agora está em 960. Chegou a bater 950 e a gente segue nesse rumo a tentar chegar perto dos 100, que é a nossa meta. Técnica, talento e persistência, o jovem tenista de Ibirigui já provou que tem de sobra. E quando perguntamos se é isso mesmo que ele quer para o futuro, a resposta já está na ponta da língua. Com certeza, sem dúvida nenhuma. Não tem outro caminho que eu vejo na minha frente, não ser jogar tênis. É, Caio, ouvindo as palavras do Enzo aí não dá para ter nenhuma dúvida de que realmente ele quer o tênis para a vida dele. Ele falou da jornada dele ali, todo dia, para quem não conhece muito bem aqui a região, ele faz uma viagem aí, né? Ele mora e treina na cidade vizinha, por isso que ele almoça na academia, fica lá o tempo todo, então é muito legal. É, legal demais. E se você olhar a rotina dele, é o que você falou, o dia inteiro se dedicando ao esporte, então não tem como dar errado. É só evolução, torcer para que isso aconteça sempre. E a gente está sofrendo uma entre-safra do tênis mundial, né, Rafa? A gente estava falando disso aqui, o Nadal venceu agora Roland Garros, mas a gente já está vendo tenistas jovens surgindo. O Carlos Alcaraz é um fenômeno na Espanha que está surgindo com muita força. O Medvedev já é um cara, um tenista russo que surgiu, foi primeiro no ranking recentemente e sofreu uma lesão. Enfim, está havendo já aquela troca. O Federer já é um cara que foi fenomenal, mas já não chega mais tanto quanto chegava. Enfim, o Djokovic também é um cara muito bom. A gente está vendo uma mudança. Então, torcer para que tenha um brasileiro também nessa constância, quem sabe não seja o Enzo no futuro. É isso aí, tomara que ele consiga atingir marcas cada vez mais altas aí no ranking. Nosso conteúdo está todo disponível lá no tela2.com.br e tem muito mais notícias lá no nosso portal sbtinterior.com. Valeu, galera! Valeu! Tchau, tchau! Amanhã o Mário está de volta. Mário está de volta. Mário está de volta.